Nesse vídeo a gente vai pegar easter eggs antigos aqui do Rebaixados Elite Brasil Mano, você sabe que o Rebaixados Elite Brasil aí, mano, sempre chega novos easter eggs aqui no jogo Pra vocês terem noção, chegou até um easter egg de batida aqui uma vez, mano É isso mesmo, você tinha que dar a volta no mapa Na verdade você tinha que acelera o carro a mais de 80km por hora pra poder destruir totalmente ele E acabar fazendo isso aqui com o carro, ó Você vem, acelera e acaba fazendo isso aqui com o carro, ó BOOM Só que não era só isso aqui, né, mano Ele destruia mais o carro, ele não ficava só assim, né Só que foi removido esse sistema porque tava travando muito o jogo E bom, rapaziada, hoje basicamente temos aí dois easter eggs aí funcionando no Rebaixados Elite Brasil E quais são esses easter eggs? Bom, basicamente o primeiro é o easter egg aí do Jack Ski Ou Jet Ski, melhor falando, né, mano Aqui está o nosso Jack Ski Ou Jet Ski, né, o jeito que vocês preferem falar Eu gosto de falar Jack Ski porque eu acho mais da hora, né, mano Então, vamos pegar aqui o nosso Jack Ski Aí, ó, eita, pera aí, menino Pera, 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 eita, menino Apotamos o carro, rapaziada Deu ruim, mano Nossa, desvira aí, carro Eita, menino Nossa, rapaziada O que foi isso, velho Meu Deus do céu, velho O carro vem nas alturas, mano Tá aí, ó Bora acelerar o carro aí, menino Bora acelerar o carro Lá pra oficina Eu vou arrumar o carro primeiro Pra gente ir lá Vou mostrar pra vocês aí O outro easter egg Fechou? Abençoado Vamos passar aqui pra pegar uma mola Pular aqui daquele modelo brasileiro, né, meu parceirinho Eita, menino Aí eu pego ele pra esquerda Eita Calma Nossa, mano Tô meio bração hoje, né, rapaziada Tô mais bração do que o normal, né, mano Fiquei um tempinho aí Sem postar vídeo Aí me tornei mais bração do que eu já era, né, rapaziada Me tornei mais bração do que Eita, menino Nossa, aí, ó Vamos subir aqui Aí, ó Prontinho Ah, mano Era bom que não precisasse tirar a carretinha aqui, né Era pra vir na oficina Mas tem que tirar Pera aí Ó, mano Deixa eu deixar o Civic aqui da cor que eu gosto de usar ele, mano Eu gosto de usar esse Civic aqui, ó Vermelhão, tá ligado? Com brilhozinho aqui, ó Fica massa o nosso Civic, mano Só que essa roda aqui tá feiona, mano Tá muito feia essa roda, tá ligado? Muito feia Muito feia Muito feia mesmo Vamos botar essa daqui, ó Botar um pretão aqui na roda Pra ficar top, menino Aí, ó Coisa boa, abençoados Coisa boa Agora eu bora descer aqui agora Aí, ó Pronto, abençoados Agora ficou o filézinho aí O nosso Civic, ó Cê é louco Bravo demais Agora, bora lá, mano Eu vou mostrar pra vocês aí O novo Jack Jet Jet Ski, né O novo Jack T Jack, né Não, é Jack Ski O novo Jack Ski Aí, ó Pronto Pegou aqui Pegou Boa, abençoados Bora Bora acelerar, menino Lá pra zona rural agora, né Pra gente poder tá equipando aí O nosso novo easter egg, né Rapaziada O nosso easter egg que tem aí Vamos acelerar o carro, menino Acelera, pior Vamos acelerar aqui Eu vou entrar no túnel a 200 por hora Zoom Eita, mano Não, quero ver Agora eu não tombo, não Eita, menino Nossa, velho Agora eu não vou tombar, não, mano Agora eu não vou tombar o carro, não, rapaziada Eu não vou tombar esse carro, mano Segura que eu não vou tombar esse carro, mano Respeita, mano É que eu sou bom demais aqui nesse joguinho, rapaz Respeita, compa Eita, calma Eita, calma, calma, calma Calma, aí, boa Show de bola, mano Aí, ó, mano Show Passemos, rapaziada Aí, ó É, mano Não tomei o carro, rapaziada Agora tem a outra parte ali, mano Que é a mais difícil, rapaziada Pra chegar onde tá o outro easter egg É mais difícil chegar Por que é mais difícil chegar, Genelso? Eita, menino Nossa Eita bagaceira, rapaziada Mano, por que é mais difícil, velho? Porque tem uma estradinha ali, mano Que é complicada de passar sem destruir o carro, né, mano Esse é o grande problema Esse aí é o grande X da questão, né, rapaziada É difícil aí passar com o carro sem destruir, né, mano Tô suando porque aqui tá um calor E o calor tá tenso, abençoados Tá um calor tenso, né? Mas tá aí, ó Vamos passar aqui de boa na manha do calango, né, meus parceiros Aí, ó De boenas Aí, vamos descer aqui na manha Aí, ó Passamos de boa Show Aí, ó Até aqui tá de boa, mano Até aqui tá de boa, rapaziada Mas, né Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá Sem bagaçar o nosso carro, né, mano Sem bagaçar o nosso carrinho aí, ó Show de bola, mano Conseguimos passar aqui Tranquilão Daquele modelo brasileiro, né, meus parceirinhos Aí, ó Pronto Vamos passar aqui Aí, aí Aí, boa, mano Boa, boa, boa Pega aqui pra esquerda agora Vamos passar pra esquerda aqui agora Aí, ó Chegamos, rapaziada No local Que tá aí o outro easter egg, mano É, ó Muitos de vocês já sabem Que ele está aqui, né, abençoado Muitos de vocês já sabem aí Que tá aqui esse easter egg Pá, bonitinho aqui, ó Vamos chegar aqui Pá E bora pegar aqui O nosso easter egg, né, mano Que é o easter egg aí Desse já o carro, mano Você vem aqui nesse cantinho aqui, ó Certo? Aí Vem aqui bonitinho E para o carro aqui, ó, mano Para o carro aqui Pronto Já vai aparecer o easter egg aí, ó Pronto, rapaz Você encontrou o easter egg aí, abençoado Tá vendo que top, mano? Cê é louco, mano Sensacionation, né, rapaziada Sensacionation Agora bora partir Pra sujar o carro Como é que faz pra sujar o carro, Genilso? Mano Muito simples, rapaziada Pra sujar o carro, mano Cês vêm na rodovia ali, ó Na roça ali E começam a fazer cavalo de pau Que o carro vai sujar, né, mano Então, basicamente São esses aí Os dois easter eggs Que tem aqui no jogo, né, mano São esses dois easter eggs E nesse vídeo aqui, mano Agora a gente vai Pegar aí, mano O easter egg de um caminhão Aí aqui no rebaixadelo de Brasil Rapaziada Mano O easter egg de um caminhão No jogo, rapaziada É isso mesmo, mano Vou pegar o easter egg de um caminhão É um easter egg bem antigo aí Mas eu vou mostrar pra vocês aí Esse easter egg Ó, o carro já tá sujando aqui Como vocês podem ver, ó Aí, mano Já sujou o carro, mano Já tá sujo ali do lado, ó Bem bacana, mano Esse aqui foi um dos sistemas mais top Que veio pro jogo aí, né, mano E o da hora que tem como lavar também Né, abençoado Mas, mano Sem mais enrolação Agora vamos pegar o easter egg do caminhão Ó, rapaziada Eu já tô aqui já, mano Com a Kombi, tá ligado E como vocês podem ver, mano Eu tô numa versão bem diferente Aqui do rebaixadelo de Brasil, né, mano Pra vocês terem uma noção Olha como tava essa casa aqui ainda, né, mano E olha como era o antigo bar do Zé, mano Olha como era o bar do Zé, rapaziada Antigamente era bem basicão, né, mano Era bem top, mano Vamos lá pro primeiro easter egg aí, rapaziada Certo, mano Qual é esse easter egg de Nelson? Ih, agora eu esqueci qual é, mano Ah, já sei, rapaziada O primeiro easter egg é ali da Kombi escolar, né, mano Esse era o easter egg que tinha aí E já já eu mostro pra vocês o do caminhão Fechou, abençoados Eita, menino Capotei aqui o bagulho Olha o caminhão O bagulho aqui, a Kombi Aí, ó Vamos chegar aqui na escola, mano Pra gente ver o easter egg aí da Kombi escolar Fechou, abençoado Vocês vêm aqui, ó Entrava aqui bonitinho, tá ligado Encostava, eu acho que era aqui nessa janela Se eu não me engano, mano Ficava parado aqui um tempo E aí aparecia aí o easter egg da Kombi escolar Aí, ó, mano Você encontrou o easter egg da Kombi escolar, mano Esse aqui é um easter egg antigo, rapaziada Fechou? Ele atualmente não funciona mais aí Nas versões atuais do rebaixo dele de Brasil Mas tem como você pegar essa skin aqui Sem ser através de easter eggs Fechou, abençoados E, mano, o próximo easter egg é esse aqui, ó, mano Da Kombi do Correio, tá ligado? A Kombi do Correio Eu acho que era mais ou menos aqui, ó, mano Eu não lembro onde era esse easter egg aqui, velho Acho que era aqui Pior que eu não lembro, rapaziada Bora esperar aqui pra ver, né, mano Se é realmente esse aqui ou se era em outro canto, né, mano Se era ali O pior que eu não sei, rapaziada Eu não lembro, realmente eu não lembro Qual era o local exato Que ficava aí, mano Esse easter egg aí Da Kombi do Correio, né, mano Eu acho que aqui não é não, mano Acho que vai ser bem ali no outro banco, ó Bora ver se não for aqui, mano Eu não lembro onde é mais, rapaziada Não lembro onde é Esse aqui foi o easter egg Que foi o mais difícil de ser achado Se eu não me engano Inclusive, é... Eu nem sei direito onde é que ele tá, mais, velho Não sei se ele era aqui Não sei, mano, ó Se até agora não apareceu, rapaziada Não sei onde é que ele fica, não, mano Mas, mano Vou deixar esse easter egg quieto, mano E vou pegar agora o easter egg do caminhão, rapaziada Que é o mais da hora de todos aí É o easter egg do caminhão Bora partir pra lá Pra gente tá pegando aí o easter egg do caminhão Fechou? Daquele modelo brasileiro, rapaziada É, a câmera da Kombi Eita, 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 eita Batia a Kombi Nessa época que não tinha batido ainda de carros, né, mano Nessa época que o jogo tava bem basicão Tá ligado? Tem o que? Um ano, mais ou menos, isso aqui, né, mano E o jogo já evoluiu bastante E, mano, basicamente Pra pegar a skin do caminhão, mano Vocês tinham que vir aqui, ó, mano Vinha aqui, ó Nesse azulejozinho mais escuro E estacionava o carro aqui, tá ligado? Deixava ele paradinho aqui E aí vocês desciam da Kombi Coisa boa Ia ali pro cantinho aqui, ó Do centro de remoção de veículos, tá ligado? Vem pro centro de remoção de veículos Daquele modelito aqui, ó Sacar a marcha daquele modelinho aqui, ó Vem bonitinho, pá Aí chegava aqui, ó Pronto, mano Vocês ficavam aqui um tempo parado Tá ligado? E esperavam apitar aí, mano Que aí quando apitasse Pronto, mano Problema resolvido E aí apareceu o easter egg Bora ver se continua assim ainda, né, mano Se essa versão aqui Vai funcionar o easter egg ou não Né? Bora ver se vai apitar Até agora eu não escutei apito nenhum, né Até agora eu não escutei apito Agora pra subir aqui, peraí Pra chegar pra cá Aí pronto Espera aqui um pouquinho Vamos esperar aqui um pouquinho Bom, rapaziada Já apitou, mano Ah, mas não apareceu o easter egg É porque a gente vai ter que mexer na Kombi ali Pra poder aparecer o easter egg, abençoado Vamos ter que mexer aqui na Kombi, né Pro easter egg aparecer certinho, ó Bora vir aqui, ó Na Kombi Aí eu vou mexer ela aqui, ó Vou mover um pouquinho lá pra frente, né Pra ver se ela Se aparece aí, ó Chega um pouquinho mais pra trás Prontinho, peraí, peraí Aí, 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 peraí Peraí, peraí Ah, mano Eu tava no meio do easter egg Tem que ser Aí eu tenho que ficar assim mais ou menos, ó Acho que tem que ficar assim, ó Acho que é Aí, ó Pronto Parou aqui Certo, hein, agora Vou descer agora pra ver se vai Será que vai? Será que vai? Ué Deu errado Aê, mano Apareceu Você encontrou o easter egg, mano Aí, rapaziada Era esse aqui, mano O easter egg Chegou aí há mais de um ano atrás, né, mano Que é do caminhão guincho Mano, esse aqui foi estouro demais, ó Esse caminhão guincho era diferente, tá ligado? Aqui, ó Como vocês podem ver A roda era mais fina, tá ligado? E chegou só com essa skin aqui, mano E o da hora, rapaziada É que dava pra você abrir a rampa De dentro do caminhão, tá ligado? Isso que era genial, mano Eu achei top isso aqui, ó Infelizmente, isso aqui foi tirado, ó Tá ligado? Não tem mais no jogo essa opção De você abrir aí a rampa Aí, você poderia sair rastando a rampa assim, ó Sair rastando a rampa aí pela cidade Aí, ó Que da hora, ó Tá ligado? Era top, né, mano Só que hoje não dá mais pra fazer isso, ó Infelizmente, não tem mais esse botão Hoje em dia, né, mano Foi removido E também não dava pra entrar na oficina aí Com o caminhão nessa versão Se eu não me engano, tá ligado? Não tinha como, mano Deixa eu ver aqui, ó Vamos passar aqui pra ver, ó Acho que tinha que vir aqui de lado Não tinha como, não Não existia essa possibilidade, tá ligado? Infelizmente Mas, enfim, rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Isso aqui é a versão antiga Se vocês curtiram aí Deixa o like, beleza? E tamo junto É nóis, abençoados